E aí pessoal, tudo bem? Tchau, Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estamos aqui de volta com o Kogama, galera. Olha só, galera, hoje eu estou num mapinha, só... é uma cidade muito linda. Pronto, aqui pra ver como funciona essa cidade, mas que coisa mais linda mesmo o trabalho dessa pessoa que montou, tá de parabéns aqui, quem construiu essa cidade. Olha só a riqueza de detalhes dessa cidade, galera, olha só que massa. Aqui é o cinema, estou me atropelando, gente. Aqui é o cinema, olha que massa isso daqui, ó. E temos aqui umas maquininhas e tals. Deixa eu olhar aqui, vamos ver o que temos aqui, é salas. Nossa, sala de cinema, muito show. Aqui, os sofazinhos, né, do cinema, que legal. Aí dá pra sentar, ó. Mas, viste, eu sou o Batman. Estou aqui com um pandinho, olha aqui, o Gode333, Rodrigo809 também está aqui. Deixa eu ver se o Laudelino está... o Laudelino não entrou. Aqui tem mais? O que é isso aqui? Ah, é o projetor. Que legal, o projetor do cinema. Muito massa, gente. Aí, saindo aqui, tem muita coisa pra mostrar, cara. É por isso que tem carro pra você pegar. Olha ali, o que é aquilo ali? Nossa, cara, que lindo isso aqui. Olha só, gente. Muito legal. O palácio aqui é um palácio, sei lá do que. Casa Branca, nos Estados Unidos, olha aí. Olha aqui a mesa. A riqueza de detalhes aqui é tremenda. Muito bonito mesmo. Estão de parabéns mesmo. Que legal isso aqui. Aqui tem uma biblioteca. Show. Aqui é um parquinho, um playground, né? Tem aqui o balancezinho. Olha o balança. Olha o balance, balança. Que massa. Muito legal. O que é aquilo? O orfanato. O orfanato. Não vai dar pra mostrar tudo, galera. Vou mostrar só algumas coisas. Porque é muita coisa. O mapa é gigante. Olha só. Eu sou um bebê. Sai, Godi. Você tá no meu beço. Sai do meu beço. Não gosto de você. Tchau. Brincadeira. Opa. Tem pizza. Pizza. Uhul. Adoro pizza, mano. O pandinho tá pisando na pizza. Olha o computador. Aí, ó. Vou gravar vídeos aqui, ó. O que mais aqui temos? Deixa eu ver. Temos umas casas muito loucas. Vamos pegar um carro. Vamos tentar pegar um carro. Já, peraí. Já, já, expawno a outra aqui. Peraí que eu quero... Não me atropela. Ó, peguei um carro. E agora a gente vai... Dirigindo por aí. Eu sou muito barbeira, cara. Sou muito barbeira. Tem umas casas bonitas. Olha que casa que linda. Linda mesmo. Show de bola. Olha que linda aquela casa aí. Se você tem um mapa, sim, no Kogama também. Que quiser que eu mostre. Coloca o link aí nos comentários. Que eu posso passar aqui no seu mapinha também. Olha, aqui é uma loja de carros. Muito massa. Só que aqui ele tem que comprar com a moedinha. Olha que casa linda é essa. Olha, uma igreja. Eita, tem um... Olha, negocinho de festa junina aqui, hein. Pescaria, tem pipoca. Tem tudo mais aqui. Aeroporto. Uau. As casas aqui, muito legais aqui, ó. Perto do mar. Tem coisa mais pra lá. Acho que é uma fazenda. Tem um celeiro lá embaixo. Não quer cair na água não, rapaz. Vamos atropelar. Olha, que é a praia. Que legal isso aqui. Tem os comércios aqui em frente à praia. É muito da hora, gente. Recomendo aí. O link vai estar aí na descrição. Pra vocês poderem vir aqui e conhecer o mapa também, né. Se chama Vida no Kogama. É muito legal esse mapa. O que tem aqui? Pelo meião. Vamos pelo meião. O que é a escola? Vamos na escola. Vamos ver como é que é a escola. Olha a salinha bonitinha. Sou professora. Gode, 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 gode. Aqui os armários. Show, hein. O que tem aqui? Nada. São salas de aula. Uma, duas, três salas de aula. Bem bacaninha mesmo. E aqui, o que que é isso? Uma casa. Olha a salinha. Televisão. Mesa. Ai, que coisa mais bonita, cara. Nossa, queria morar aqui nessa casa. Vamos ver aqui. Ops. Ops. Deu ruim aqui. Deu ruim. Vamos subir devagar, senão a gente passa. Olha que quartinho mais bonito, gente. Ó, que massa, cara. Aqui, a sacadinha, olha. Gode, oie. Olha eu aqui. Ué, tem um carro legal aqui, ó. Vou pegar de alguém. Ó, peguei. Peguei o carro de alguém. Uuuh. Uuuh. Vamos dar uma olhadinha nesses carros aqui. Deixa eu ver aqui. Esses aqui tem que comprar com moedinha, ó. Quarenta... Quatrocentos e setenta e cinco moedinhas. Olha que legal esse aqui. Olha. O que é isso aqui? É um jetpack? Pior que é. Vinte e cinco moedinhas. Vou comprar um também. Deixa eu esponar de novo aqui. Aê. Uuuh. Nossa, que legal, gente. Olha só, vendo de cima, como é grande, cara. É muito grande, gente. Olha isso. Bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais. E venham visitar esse mapa, que tá muito, muito da hora mesmo. O link vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Vem conhecer que vocês vão curtir pra caramba, ok? Então é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uuuh. Olha que massa, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.